Eu tive um sonho e eu me lembro que Deus falava Que era só seguir em frente que ele tava ali me protegendo E me guiando aonde eu fosse e que eu ainda ia fazer minha mãe sorrir Deixei pra trás o perigo da vida errada, pulei do palco e vários surpreendi Quebrando a cara dos que desacreditavam, a fera tá de volta e vai mantendo aqui Primeiro assim, inspiração, eu me arrisquei mas consegui Agora nós tá na visão, sei que foi difícil mas Deus sempre estava ali Primeiro assim, inspiração, eu me arrisquei mas consegui Agora nós tá na visão, sei que foi difícil mas Deus sempre estava ali E aí de cão, tive uma conversa com todo poderoso Ele me falou que na favela tem tesouro, que a voz do favelado tem poder, é valioso Que o funk salva a vida, faz menor sair do morro O quanto é bom sonhar, melhor é conquistar Quem vai vir pra somar, quero multiplicar, vencer na vida Dois pro alto, começou nossa partida Ah, eu pulo na bala, não fujo da luta, eu caio pra pista Na busca do ouro, fortuna pros truta, ó Deus eu te ouço Me guia na rua, me livra dos coisas, quem sabe um dia nós fica rico Pros menores, inspiração, eu me arrisquei mas consegui Agora nós pega a visão, sei que foi difícil mas Deus sempre esteve aqui Pros menores, inspiração, eu me arrisquei mas consegui Agora nós pega a visão, sei que foi difícil mas Deus sempre esteve aqui Pros menores, inspiração, eu me arrisquei mas consegui Agora nós pega a visão, sei que foi difícil mas Deus sempre esteve aqui Pros menores, inspiração, eu me arrisquei mas consegui Agora nós pega a visão, sei que foi difícil mas Deus sempre esteve aqui Amém 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 Obrigado.